Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô aqui dirigindo hoje, virei motorista do Roda Roda Jequiti Tô indo levar uma batedeira da Valita na casa da vencedora, não mentira Tô indo pra cidade de Ourinhos, São Paulo, que eu vou levar o carro pra fazer revisão Na verdade o carro já tá uma carroça Eu fiquei andando por tudo quanto é canto, andando em sítio, andando em bairro, andando em pedra Já tá com barulho e já chegou no dia de fazer a revisão, então tô levando lá O lugar mais perto pra fazer a revisão fica quase duas horas de viagem da minha cidade Tem que ir, né? Então eu tô levando vocês juntos pra fazer um vídeo, pra vocês me acompanhar Quando você é uma briga, alguma coisa lá, eu for parar na cadeia e você já tiver algum advogado assistindo Você já vai me tirar da cadeia, leve comida também, que eu não sou muito chegado na comida da cadeia Não que eu conheço, mas contaram pra mim E vamos que vamos juntos, gente do céu Quem não tiver inscrito, se inscreva no canal, é muito importante que vocês se inscreva Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos bater leque lá em Ourinhos comigo hoje E vamos lá! E vamos lá! Tive que parar urgente às pressas aqui porque eu preciso ir no banheiro. Não é o número 2 não, viu? Mas se fosse também vai fazer o quê? Porque a gente é desse jeito. Inventou de viajar, solta a barriga. Agora onde que tá esse banheiro, meu Deus do céu? Tá com a minha unha andando na roupa aqui. Tudo bem? Onde é o banheiro aqui? Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Não comprei uma coxinha. Tô perguntando o que é o banheiro. Ai, achei que não é masculino, feminino. Na hora que eu não sei nem qual lugar que eu entro. Na hora do apuro, querido. Eu entro até em casinha de João de Barro. Pior que eu tô atrasado. Ai, aqui é o do deficiente. Ai, vai ser aqui, cara. Ah, a hora que chegou a idade, querido. Já não tem mais o que fazer. Deixa eu lavar a mão aqui. Agora, eu tenho que perguntar que lado que vai agora. Perdi até o fio da meada. Que lado que vai pra Ourinhos agora? Acabei de chegar aqui, gente do céu. Fartando cinco minutos pra ser atendido. Eu cheguei aqui. Eu penso que chique. Já me ofereceram um café. Ofereceram uma água. Ofereceram um lugar pra sentar. Acho que bateram os olhos e falaram assim. É véia, né? Vamos colocar pra sentar. Não deu pra filmar muito da cidade pra vocês porque eu tava atrasado. Mas tá cheio de carro aqui, ó. Tem carro aqui, tem carro aqui. Ai, que vontade de pegar um e levar. Esse com lacinho, que bonitinho. Então, o rapaz vai dar uma volta agora no carro. Porque o meu carro tá com barulho. Falar pra mim que é... Como que fala o nome? Não é escapamento. Porque tá com barulho de carroça, imagina. Se eu fosse uma égua, eu tava andando na frente do carro e puxando a carroça ainda. Nem bebo café. Mas eu fiz questão de tirar o café daqui porque eu nunca tinha visto essa máquina na minha vida. De perto, não. Nem que dê batedeira no coração. Eu tô sentindo só o cheiro do café. Não, agora tá saindo. Ué, não vai sair? Só um churume tá saindo? Ah, não. Agora saiu o café. Tava quase chamando a moça já. Aí o açúcar, ó. Achei que tava escrito jaguara, mas na verdade é jaguari. Pra adoçar, né? A vida da gente. Pense que chique. O homem perguntou assim pra mim agora, o homem que trabalha ali. Você quer que eu leve você pro shopping? Quer que eu faça alguma coisa? Gente, não precisa nem pagar o Uber. Essas lojas de carro. Eles levam, gente. Mas eu tô indo ali almoçar. Tô com o estômago nas costas. Olha, gente do céu. Salada. Mistura. Arroz e feijão. Terça farofa. Chegou a água, a boca dos seis? Batata sequinha. Tem esse negócio aqui? Salsicha jamais, querida. Salsicha eu como lá em casa. Tava falando pra moça ali na casa da gente. Não tem todas essas coisas. Então tem que aproveitar. Olha o tamanho do meu prato. Tem batatinha, tem farofa, tem coisa por baixo, tem coisa por cima. Aproveitei que lá em casa é arroz, feijão e ovo, né? Ai, acabei de comer. Mas comi, comi, comi de impassar. É um restaurante que fica aqui na estrada. É bom que já vai passando os carros, já vai jogando poeira, já vai temperando o bife, né? Eu acho que a turma ficou olhando pra mim. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eles falam assim, ah, é pobre que tá comendo, né? Que, olha, o pobre, o rico, eles comem diferente. O rico come num silêncio, come de gavarinho, come em pedacinhos, é só umas mordidinhas, ele bebe uma champanha. O pobre não, gente. O pobre, a hora que senta na mesa, já desabotou a calça. Você já vê que ele tá sentado atrás de uma serra, que é feijão por cima de arroz, arroz por cima de macarrão, macarrão por cima de toicinho, toicinho por cima de carne. O ovo bem em cima, assim, pra enfeitar. Da hora que vai comer, é aquela barulheira, aquela bateção de garfo no prato. É uma mexerção no celular. Daí, de repente, a hora que vê, afoga, porque entrou o refrigerante no buraco errado. Um pobre bate a mão nas costas do outro, fala, sombrais, sombrais. É aquelas crianças chorando porque quer a comida do outro. É o outro preocupado quanto que vai ficar na hora de pagar. Gente, é um desespero. E no final de tudo, ainda pega um palito de dente, põe uma mão na frente, assim, ó. E olha o palito de dente. Parece que tá fazendo tricô no meio da gengiva. Crente aos pais. Ai, que banheiro cheiroso, meu Deus do céu. Gente, olha esse banheiro, tem até Listerine. Onde já se viu? Se é Listerine mesmo, eu não sei, né? De repente, é pinga daqueles corotinhos de... Não sei que sabor que é o coroto é azul. É a pinga do coroto que colocaram aqui. Pensa no banheiro cheiroso. Só que tá perto de uma mesa. Tem gente comendo aqui do lado da porta. Dependendo do barulho do pipoco que faz aqui, a turma que tá comendo escuta tudo. Nossa, mas que banheiro cheiroso. Menos de gente, o banheiro daqui é mais cheiroso que o boticário. Tô sendo sincero pra vocês. É muito cheiroso. Eu quero saber da onde que tem esse cheiro. Eu quero um banheiro assim também. Vocês acham que eu não vou pôr um Listerine na boca e chacoalhar? Agora, ó. Ai que chique. Eu não tô acostumado com esse tratamento. Ó lá, vai pôr o Listerine. E põe na boca pra chacoalhar. Nossa, chegou a cozinhar minha boca por dentro. Quando faz tempo que a gente não usa Listerine, cozinha, né? Boca cozida sim. Mas com bafo de tábua de chiqueiro, jamais, querido. Olha lá, onde que tá o carro? Tá erguido ali já. Tem outro carro erguido aqui, ó. Levanta o carro, olha debaixo da saia dele e já vê o que tá acontecendo. O meu ainda tá quieto a hora que tá sendo revistado. Isso aqui, ó. Tá até com a boca aberta, coitado. Chamaram eu aqui pra ver o que que tá de barulho no meu carro, gente do céu. Pra ver o que que é. Ó, gente, o problema aqui, ó. Tá vendo? Debaixo da roda tá sorto o pivô do carro. Ai, meu Deus do céu. Esse negócio tá sorto aqui, ó. E não tem a peça aqui. Então eles vão ver se acha a peça por aqui, se acha a peça por uma cidade vizinha. Não sei o que eu vou fazer. Falo pra vocês, se eu tivesse comprado uma égua, era só trocar a ferradura. Deu problema na ferradura da égua? Tem em qualquer lugar. Deu problema na perna da égua? Compre uma muleta pra égua. Agora, o que que eu vou fazer com isso aqui? Tomar que eles ajudem eu, porque eu não sei como que... Eu tô até com medo de ir embora com esse negócio sorto, ó. Tá mais sorto que a minha perna mecânica. Gente, graças a Deus, eles vão dar um jeito aqui pra mim. Falar que vão dar um jeito, diz que eu não vou sair daqui com o carro desse jeito. Porque vai que tomba o carro... Imagina, gente, se tomba comigo, querendo seu pai. Mas falar que vão dar um jeito aqui pra mim, vão arrumar o carro. E eu vou sair aqui com o carro arrumado. Deus abençoe. Olha que beleza, gente. O rapaz da loja agora tá levando lá no shopping pra dar uma passeada. Porque daí, enquanto vai arrumando o carro, tem que arrumar, tem que revisar, tem que fazer tudo que precisa lá. E daí, né, vamos lá bater uma carteira. Mentira. Vamos entrar nas lojas lá, né, pra ver o que acontece. Ai, que delícia. Da volta de escada rolante. Os seguranças conhecem caipira de longe, né, que monta na escada rolante e já começa a dar risada, sai andando. É meio que eu estivesse num parque de diversão. Olha, brigadeiro de tudo quanto é. Cor e espécie. Gente do céu, eu nunca comi esse doce. Vocês acreditam? Lembra que eu disse pra vocês uma vez que tinha um doce que eu nunca tinha comido na minha vida? Que eu não ia contar pra vocês se vocês mandavam pra mim, se vocês iam achar que eu tava pedindo? Esse daqui. Eu vou comprar ali da moça só pra saber o sabor que tem. Macarrons. Isso. Só que os macarrão, gente. A moça falou que chama macarrons. Eu vou experimentar pra saber que sabor que tem. Ah, experimentar aqui. Vamos ver. Ó, ela deu um indicado. Primeiro que foi uma bolacha recheada. Vamos ver o sabor que tem esse daqui. Nunca comi na minha vida. É suspiro? É suspiro, moça? É suspiro. Até engasguei. Eu não sou acostumado com coisa que vai ovo. Gente, é um suspiro recheado. Eu nunca imaginei que era isso. É um suspiro com recheio, vocês acreditam? Mas é gostoso, não é ruim, não. É uma delícia. Mas se eu soubesse que era suspiro, eu achava que era coisa tipo assim. Nossa, moça, obrigado, viu? Gente, eu nunca imaginei que era suspiro. Quer dizer, é um doce de ovo. Passa uma galinha aqui, ela olha aí comendo, ela fala, gostou do doce? Saiu do meu cu. Chama macarrão. A gente que não tem costume de andar, ia falar da roda gigante. Na escada rolante, ataca tudo na labirintita da gente. Ai, tem supermercado aqui dentro do shopping, gente do céu. Vou mostrar pra vocês o preço das coisas que tá aqui. Vocês vão falar pra mim se tá caro ou se tá barato. O nome do supermercado é Amigão. Agora vamos ver se é Amigão da Onça ou é Amigão do Peito, né, querida? Começa que eu não sei por onde que entra. Achei uma beira aqui. Foi por aqui mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês os preços das coisas. Ó aqui, ó. O bombril da Solan. Tá R$2,59. Um pouco desse pelo de sovaco pra você poder tá limpando a sua louça. O detergente IP pra você lavar a sua vasilha tá R$2,50. Ó esse daqui tem uma cara que tem sabor gostoso de beber, né? Praticamente o refrigerante Jesus. Sabão em pó Homo pra você lavar a boca suja da sua vizinha. Tá R$32,99 a caixa. Se a sua vizinha for daquelas bem jaguara que não merece um sabão Homo, você pode tá limpando com o sabão em pedra da IP, que tá R$16,95 o toleta. Papel de limpar as partes da Mille. Cadê o sabor? Cadê o sabor? Não. Cadê o preço? Não tem preço, gente. É de graça, moça. Cadê? Ah, não. Tá aqui, ó. R$20,79. Agora, se você quer economizar, você quer um daquele que lixa a costa e dá brilho? Cadê? Tá aqui, ó. Do mais barato. Esse aqui que eu uso lá em casa. Que é R$17,79. Que pra mim, se não roçar, parece que não tá bom. Não gosto de papel higiênico muito fofo, não. Ô, extrato tomate elefante. Para eu ficar com o macarrão cor-de-rosa. Tá R$6,25. Gente, vai contando pra mim se tá mais barato ou se tá mais caro. Eu tô aqui ajudando a vida dos seis. Ó, uma lata de milho pra você alimentar a galinha que existe dentro de você. R$2,99. Se for uma galinha mais finíssima, que ela não contenta só com milho e ela quer variedade, ó, tem esse daqui, ó. Essa seleta, R$5,29. Ó o vinagre pra você jogar no zóio da sua vizinha. Tá R$7,79 esse vinagre branco. Aquele do mais barato que a gente usa pra fazer misturinha na internet. Cadê? Tá R$2,99. Ó o arroz. Vamos mostrar pra vocês o arroz. Ó esse daqui, ó. Tá R$21,49. Tem esse daqui, tá mais barato. Tá R$17,90. Gente, essas coisas aqui tá mais barato que na minha cidade. Ó a farinha de trigo pra você fazer um bolinho ou bater uma maquiagem na cara, ó. R$3,98. Ó o feijão aqui, gente. O feijão de um quilo. Tá R$9,79. Não vem caruncho pro meio. Um caruncho é mais caro porque daí agrega a ração que dá pros bichinhos, né? Pra poder criar. Ó o óleo. Tá R$7,79. Ó aqui, ó. Geo alcoólico. Você põe o seu marido aqui debaixo pra mamar que nem um bezerro. Que daí você já economiza a pinga do mês. E é bom que é em gel e dura mais. Ó o Papa Noel tocando berrante. Aí, achei um pouco de urso nóia aqui. Lembra, gente do céu, do vídeo meu? Pois tá tudo se mexendo. Basta saber o que comeram esses ursos. Lutia muito o que gravar aqui porque... Pensa no shopping pequeno, gente do céu. Só tem um andar em cima, um andar embaixo. Meia dúzia de brinquedo. Dá um pouquinho de comida. Dois banheiros pra turma não fazer no chão. Arrumaram o carro, gente. Arrumaram que ficou. Parece carro novo agora. Mas tá bem sequinho, sabe? Bem durinho. Não faz mais barulho. Não fica uma carroça. Agora eu parei aqui no centro pra comprar um negócio de... Suporte de ciporte. Suporte de celular pra colocar. Celular aqui pra gravar vocês no carro. Porque o que eu tenho tá muito molengo aquele que veio da China. Olha, a cara tá que é só óleo, né? Parece que eu fui ter um pastel. Mas vou dar uma passada no centro aqui. Pra aproveitar pra conhecer também. Achei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês um suporte. Tomara que preste. Que medo não prestar. Vou grudar no vidro do carro, no retrovisor. E pra ver se eu consigo filmar a viagem pra vocês. Que o outro lá tá tudo belengue-dei. Não tá certo, não. Olha o gato preto que bonito aqui. Imagina, um desse em cima do seu teatro fazendo escândalo. Olha, gente do céu. Aqui tem sumirê. Eu já contei pra vocês o que é o pronteiro sumirê já, né? Olha a igreja daqui, que bonita, gente. Vocês tá perto ali? Ai, tá perto. Vou mostrar pra vocês ali dentro. Parei agora e comer um salgado aqui. Olha o tamanho desse quibe. É uma janta. Pensa o delício que tá. Um quibe de carne. Ai, gente do céu. Acabei de chegar. Quase nove horas da noite. Que canseira que eu tô, que canseira. Mas graças a Deus arrumou o carro. Não tá mais fazendo barulho. Tá igualzinho quando eu tava novo. E não cobraram o conserto de mim. Diz que... Ai, eu não sabia. Graças a Deus. Olha, uma bênção também. Não cobraram o conserto. Diz que não precisa. Eu tenho mais direito a mais duas revisões daqui mais um ano e dois anos. E não vai cobrar nada de mim. Ai, que bênção, né? Fiquei tão feliz. Já tava até desanimado lá de ter que pagar as coisas. Mas pelo menos passei. Fui no shopping. Comi uma comida diferente. Comi um negócio que eu nunca tinha comido na minha vida. Que eu achei que era mil maravilhas. É suspiro. Eu achava que era. Nossa, que doce será aquele, né? Mas é suspiro. Tava gostoso. Tava delícia. Mas é suspiro. E... Ai, pigarreira, querendo os pais. Tomar um banho bem gostoso aqui. Colocar um pijama. Deitar na minha cama. E adormecer. Não quero nem ver. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pros seis. Deu uma fuçada. Como quem não quer nada, fubá. Traga mais gente pro canal. Se vocês gostarem de passear comigo. Qualquer hora eu passei com vocês de novo. Eu sei que vocês são tudo batedeira de leque também. Qualquer hora eu passei com vocês de novo. Aqui do lado tem dois vídeos. Se vocês assistem, assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Sempre que a gente estiver junto. Pelo menos aqui sorria, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.